Alô, alô, alô! Muito boa tarde, senhoras e senhores! Vocês bateram a meta e por isso estamos aqui, estamos aqui para essa live de acompanhamento do Desafio Trader Campeão. Isso porque a gente bateu a meta de pelo menos 40 comentários. Mas a gente não só bateu a meta, a gente dobrou a meta, foram mais de 90 comentários. Adorei ver o que vocês escreveram, adorei saber qual foi o maior insight da aula de ontem, uma aula de explodir a cabeça, né? Hoje a gente vai comentar um pouquinho mais, tá? A respeito da atividade de ontem. Quem fez? Quem fez a atividade de ontem? Quem preencheu a roda das competências do trader ganhador? E aí, onde é que está a lacuna? Onde é que está o furo do pneu da bicicleta, hein? Onde será que está? O que está faltando para você neste momento? Me digam, me digam o que vocês concluíram, né? Eu fiz, me disse ali, eu sou do... nem sei o nome ali. A Nath fez também, o Alex fez. Boa, boa. Quero comentar um pouquinho a respeito dessa atividade de ontem, tá? Ficaram algumas dúvidas, sim, a respeito do que seriam alguns itens, né? Essa roda de competência, eu trago para vocês 12 itens. A gente destrincha mais, né? Destrincha mais. O Samuel está me dizendo, ó, parece um triângulo a roda dele. Não tem jeito desse pneu de bicicleta rodar, né? A gente destrincha um pouco mais o que é necessário, tá? O que é necessário para que a gente ganhe dinheiro. A gente começa lá. Cara, primeira coisa que a gente precisa, né? Primeira competência da roda lá. Primeira habilidade. São 12 habilidades em total. Primeira habilidade, propósito. Na aula de ontem, inclusive, eu falei com você sobre isso. Qual é o seu verdadeiro propósito de ser trader? Você tem essa consciência? Você tem essa clareza? Você sabe realmente o que você quer construir do mercado? Primeira habilidade é você ter esse propósito bem claro, tá? Segunda habilidade, o planejamento. Você conseguir se planejar, não só financeiramente, mas planejar o seu tempo. Por quê? Porque você está estudando, você está se desenvolvendo como trader. Então, o planejamento é fundamental para que você consiga se desenvolver nessa nova profissão, né? Terceiro, conhecimento técnico. Conhecer realmente, ter uma técnica, conhecer diversas técnicas, conhecer diversos ativos, saber operar, né? Saber operar. E aí tem uma distinção, tá? Lá na roda das competências, tem uma distinção entre conhecimento técnico e método operacional, tá? E eu quero que isso fique claro para vocês, essa distinção. O conhecimento técnico é o conhecimento geral, é o conhecer técnicas, tá? Conhecer realmente de mercado. O método operacional é o quanto eu tenho uma metodologia operacional bem definida, tá? Cleverson, daqui a pouquinho eu chamo alguém para conversar com a gente, tá bom? Primeiro eu quero conversar um pouquinho mais a respeito desses 12 itens, tá bom? Então, é diferente você conhecer bastante de mercado, talvez você conheça muito de mercado, você tenha muito conhecimento, você sabe price action, você sabe fluxo, você sabe análise gráfica, você sabe padrões gráficos, muita coisa, tá? Você tem muito conhecimento, mas você não tem um método operacional bem definido. Então, isso são duas coisas distintas, tá? Nessa roda das competências. Outro item, gestão de risco. Gestão de risco, os nossos famosos cálculos. Quanto eu vou arriscar perder para ter a chance de ganhar, né? Essa é uma habilidade que eu preciso ser bem desenvolvida. Eu preciso saber, eu preciso ter definido isso. Definido stop loss do dia, definido meta de operação ou meta do dia. Daí depende o que faz sentido para você, né? Mas eu preciso desses cálculos para me mostrar que a conta vai fechar, tá? Outro item aqui, eu quero saber se não é o calcanário de aqueles de vocês. Disciplina. Disciplina é uma habilidade fundamental. Disciplina é uma habilidade mestra, né? Inclusive, inclusive, tá? Nós falaremos bastante sobre disciplina na próxima aula ao vivo. Na quinta-feira vai ter uma aula ao vivo no Desafio Trader Campeão, que vai ser só sobre disciplina. Como combater a indisciplina? Como acabar de vez com a indisciplina? Vamos falar de sabotadores internos. Vamos falar de crenças limitantes. E vamos falar de estratégias para vencer a indisciplina e conseguir manter a disciplina sempre, tá? Porque não adianta a gente fazer tudo certo 15 dias, se no décimo sexto a gente vai lá e se sabota e perde muito mais do que deveria e devolve todo o financeiro, né? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Márcio. Pessoal que está chegando. A Nath falou aqui, ó. Meu calcanhar de Aquiles, disciplina. Então, cola no Desafio Trader Campeão que a gente vai mudar isso, tá, Nath? Bom, outro item, outra habilidade fundamental na roda das competências. Comprometimento. O quanto você está comprometido de verdade com as mudanças, com os seus sonhos, com atingir, com fazer o que precisa ser feito. Comprometimento. Um trader de verdade está comprometido. Comprometido com o seu operacional, comprometido com o seu plano, comprometido em fazer acontecer, tá? Outra habilidade, foco. E quando eu falo em foco, existem dois tipos de foco, tá? Existe o foco de curto prazo, que é o foco ali, quando você está diante da tela, o foco no mercado, sem distração, sem ficar olhando o celular, sem ficar de olho no WhatsApp, e-mail, essas coisas. Foco no curto prazo, no aqui, no agora, no operar. E tem o foco no longo prazo, tá? Que é manter o foco no meu grande objetivo. Porque nós estamos falando de um objetivo de médio e de longo prazo, né? Atingir esses ganhos exponenciais, esses ganhos expressivos que você quer. Então, você precisa entender essas duas variâncias do foco. O foco no aqui, no agora, no operacional, no dia de hoje, nessa operação, nesse dia. E o foco de longo prazo, que é a construção de um tijolinho de um dia depois do outro, tá? E essa é uma habilidade também essencial. Outra habilidade na nossa roda das competências é a autoconfiança. O quanto você confia em você mesmo? O quanto você confia na sua capacidade de agir, na sua capacidade de fazer acontecer? O quanto você confia hoje naquilo que, assim, cara, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu vou pra cima, eu faço, entende? E de 0 a 10, o quanto você tem dessa autoconfiança? Lembrando, gente, que quando eu falei pra vocês, quando eu passei esse exercício da roda das competências pra vocês, quando você é pra preencher esse exercício, dar as notas de 0 a 10 pra cada uma dessas habilidades, não é pra você escrever o que você gostaria de ter ou o quanto você acredita que deveria ter, mas é um exercício de ser sincero, sincero mesmo, sabe? É tipo um diagnóstico, é tipo exame de sangue. Ninguém quer ver no seu exame de sangue que colesterol tá alto, que triglicerídeo tá alto, que glicose tá lá nas alturas, mas a gente precisa se dar conta disso, né? Caso contrário, a gente não vai conseguir trabalhar, a gente não vai conseguir melhorar, isso vai prejudicar a nossa saúde, e daqui a pouco a gente pode ter um piripaque por ter ignorado esses fatores, por ter ignorado esse check-up, né? Por ter ignorado essas variáveis. A mesma coisa é esse exercício das habilidades competências, dessa roda das competências. A gente precisa botar o dedo na ferida, botar a mão na consciência, e beleza, de 0 a 10 o quanto eu tenho, tá? O quanto eu tenho de cada uma dessas habilidades hoje, tá? Luana, tá tudo ruim, tá tudo horrível, meu Deus, eu só tenho a parte técnica, o resto tá tudo ferrado. Calma. Respira. Respira que a gente vai trabalhar uma coisa de cada vez, tá? Já falo disso, deixa eu só terminar aqui. Bom, autoconfiança então. Outras habilidades da roda das competências. Resiliência. E aí me perguntaram, Luana, o que é resiliência? O que você quer dizer com resiliência? Resiliência é a sua capacidade de lidar bem com eventos adversos, com aquilo que você não gostaria que acontecesse, mas acontece. Se tratando de trading, resiliência é principalmente o saber lidar com as perdas e o saber lidar com os erros. Então, de 0 a 10, como que você lida hoje no trading? Com perdas, com erros? Você lida bem? Você encara numa boa? Ou isso é algo que te faz sofrer? Isso é algo que te prejudica? Isso é algo que te deixa mal? Isso é algo que interfere a sua vida? Interfere o seu operacional depois, né? É hora de botar a mão na consciência e a gente trazer isso à tona, né? A gente conhecer isso em nós mesmos. Outra habilidade na nossa roda das competências é força de execução. E aí também me perguntaram, Luana, o que é força de execução? Força de execução é a sua capacidade de agir quando chega a hora de agir, sabe? Por exemplo, você está diante de uma situação que requer de você uma atitude. Você trava ou você age? Entendeu? Você está ali operando e aparece aquela operação maravilhosa que se enquadra perfeitamente no seu operacional. Você entra ou você hesita? Você fica com medo, você trava, você pensa, você... Entendeu? Isso é a força de execução. Você tem essa força de execução ou não? De 0 a 10, né? É o momento de entender isso. E por último, porém, não menos importante, pelo contrário, né? Eu diria que é uma das mais importantes na roda das competências é o quê? Controle emocional. Como está o seu controle emocional enquanto você está operando? Ó, a Ana já me disse, travei hoje. Controle emocional, ó, foi pro lixo, né? Hoje. Mas e aí, no geral, se você fosse avaliar nesse mês de maio, como é que foi o seu controle emocional? É a ansiedade que está batendo forte? Ou você consegue, ok, eu sinto ansiedade, mas eu não deixo que ela me prejudica. Eu sinto raiva, mas eu não deixo que ela me prejudica. Como está esse controle emocional? E aí, olhando pra todas essas áreas, eu quero que você me diga e escreve. Escreve aqui no chat pra eu saber qual dessas áreas está mais capenga. Entendeu? Qual dessas áreas que, tipo assim, está muito ruim e eu preciso urgentemente trabalhar essa área pra que eu consiga desenvolver as outras? Porque quando a gente fala de uma roda, tá? Roda de competências, roda da vida, quem já foi trader MMA sabe do que eu estou falando. Existe sempre o que a gente chama de área de alavanca, tá? Então, a gente traz, eu trago pra você nessa roda das competências 12 áreas, 12 competências. E aí, é o seguinte, dessas 12, qual é a alavanca? Entendeu? Qual é aquela área que se você desenvolver agora, se você elevar a nota dessa área, com certeza a nota das outras áreas também vai melhorar, entendeu? Essa é a área da alavanca. E é muito importante você identificar qual é ela. Qual é ela pra quê? Pra que você foque em desenvolver essa área. A gente não consegue focar em tudo ao mesmo tempo, tá? A gente não consegue melhorar todas essas habilidades. Então, eu preciso que você identifique qual é essa área primordial pra você pra que você consiga focar neste momento, nos próximos meses, em desenvolver essa área. E desenvolvendo essa área, você vai ver que as outras vão melhorar. Controle emocional, disciplina, gestão de risco, controle emocional, autoconfiança, disciplina. Gente, se a resposta foi disciplina, autoconfiança, controle emocional, foco, saibam que vocês estão no lugar certo, tá? Desafio Trader Campeão é pra isso. É pra melhorar essas habilidades. E eu preciso que você continue focado comigo todos os dias, fazendo as atividades, pra que a gente possa, cada dia, somar um pouquinho mais, cada dia, juntar algumas peças, tá? Pra desenvolver essa habilidade que precisa agora, tá? Essa é a habilidade que você precisa desenvolver agora. Então, foca nela nos próximos semanas, nos próximos meses, pra que você consiga, então, melhorar essa habilidade e aí ter a evolução que você quer pra ter o resultado financeiro. O resultado financeiro, ele sempre vem depois. Ele é consequência de você melhorar essas habilidades, tá? Então, entenda, não se preocupe se você viu que a sua roda das competências tá ruim em quase tudo, não se preocupa. Respira e foca numa área, na área de alavanca, neste momento, tá? Beleza, gente! Agora, eu quero chamar um de vocês pra conversar comigo. Vamos lá! Quem quer falar um pouquinho aí comigo, me contar aí o que que tá achando, o que que fez, como que foi a primeira atividade, mas eu quero alguém que fez. Só vou chamar aqui alguém que fez a primeira atividade, tá? Tem que tá comprometido. Pra participar das nossas lives, tem que estar comprometido com o desafio Trader Campeão. Então, eu quero ver, inclusive, ó, quero ver, quero ver a roda das competências aí. Pode abrir a câmera, pode me mostrar, ó. O Alex já disse aí, ó, eu, eu, eu. Alex, deixa eu ver se eu consigo... Alex Luiz, deixa eu ver se eu consigo chamar você aqui, peraí. Vamos lá. Peraí, Alex Luiz, vamos ver se eu consigo te chamar. Alex Luiz, vamos lá. Cadê você? Será que você apareceu aqui? Não consegui, peraí, 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 peraí. Alex Luiz, é que tem... Ô, Alex, tá difícil? Consegue solicitar? Alex Luiz, 23, 12, 19, 80. Consegue solicitar aí pra participar? Porque eu não estou te achando por aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que será que tá a roda das competências do Luiz. Ah, meu pai do céu. Vamos ver se vai aparecer. Ah, apareceu. Vamos ver se você vai aceitar. Quer ser um trailer do Book Aberto, Extreme? Ó, bora lá. Gosto desse desafio, hein? Alex, chamei você pra participar. Vamos ver se você consegue, 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 consegue. Te chamei pra participar. Ué, tá conseguindo, tá conectando. Não, não, não. Nada feito. Convidei, convidado. Convidado, convidado. Alex Peguraru, é isso? Vamos lá. Vamos ver se o Alex consegue conectar. Ah, não estou conseguindo. Eu chamo o Luiz e ele não me responde aqui. Então, vamos ver outra pessoa. Vamos ver outra pessoa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá em Londres, Alex. Ah, diretamente de Londres. Não tô conseguindo te chamar, tá? Não tá conseguindo participar, né, Alex? Tá bom, fica pra próxima. Deixa eu ver aqui, ó. João Bentrando. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo chamar o João. João tá aí? João tá aí, João tá aí, João tá aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se o João tá aí. João. Não estou conseguindo encontrar o João também. Também não. Oi, me disse o João. Ah, João, agora encontrei você aqui. Peraí, 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 peraí. E vocês botam os nomes tão difíceis assim, fica difícil pra eu. Vamos ver se vai achar agora. Aí, vamos ver. João, te mandei a solicitação. Vamos ver se você consegue conectar pra falar um pouco com a gente. Quero saber como é que ficou a sua roda das competências. Aê! Agora sim, João. Alô, alô. Eu consegui virar. João, consegue virar aí? Aqui. Aí! Tudo bem com você? Tudo, tudo tranquilo. Graças ao seu... A sua aula ontem foi primordial. De onde você tá falando, João? Eu falo de Rondonópolis, no Mato Grosso. Rondonópolis, é longe, é quente aí, né? Por incrível que pareça, hoje tá nublado e fresco. Bom, então me conta uma coisa. Como é que estão os resultados no trade? E como é que ficou essa roda das competências de ontem? Olha, eu fiz a roda das competências. A minha, ela ficou falha. Uma coisa bem simples. É, disciplina, foco e é um pouco mais de controle. Eu tô, por mais que eu me controlo, eu, 90% eu tenho acerto. Nossa! Os meus treinos. Uma coisa muito boa de acerto. Acredito. Mas eu, geralmente, eu não mantenho o meu stop no ponto. Eu elevo. Isso, daí ele volta pro zero a zero. É incrível o tanto de acerto. Até um amigo meu lá de Floripa falou assim, Se eu fosse manter o stop no lugar, eu teria um bom acerto. Mas eu falei, nossa, parece tão fácil, né? Parece tão fácil deixar. Parece, né? É fácil falar que a gente deve respeitar o stop. Mas, assim, por que que é difícil a gente, muitas vezes, entender isso? E vai ficar mais claro pra você, João, na próxima aula, quando a gente falar mais de disciplina. Porque a gente vai falar algo, a gente vai tocar num assunto muito importante, que é no assunto de crenças. Provavelmente, o que que acontece? Você tem algumas crenças associadas com essa questão de perder dinheiro. Entendeu? A sua mente não aceita eu perder dinheiro, porque você provavelmente tem uma associação mental em que perder dinheiro é errado. Tipo assim, se eu estou perdendo dinheiro, eu estou me afastando do meu objetivo de ser trader. E a sua mente não aceita essa perda. Entendeu? Por isso que, por mais que te digam, por mais que eu venho aqui e te fale, João, você precisa seguir, é só você seguir o seu gerenciamento de risco. Enquanto você não identificar essas crenças e a gente não trabalhar pra mudar elas, não vai adiantar eu te falar que precisa fazer isso. Entende? Por quê? Por conta justamente daquela estrutura mental que eu comentei na aula de ontem. É mais profundo do que isso. Não é simples. Eu anotei palavra por palavra, acredita? Daí eu falei pra... Sabe, é um passo que eu já tô... Eu sinto, desde que eu comecei a acompanhar, não é de agora que eu te acompanho. Eu acho que desde 2000... Quando eu entrei no mercado, em 2019, ó, tá fazendo quatro anos, né? Desde então eu sempre te acompanhei. Sempre eu tenho no grupo de Telegram, coisa que eu mais gosto de manhã. Na hora que eu levanto, faço minha caminhada, eu vim. Quando eu não ouço, eu leio, que você nem sempre fala, né? Eu tô ali com Matias, tô meio enrolada, não consigo gravar o áudio, Matias chorando, mas eu tiro um tempinho lá pra escrever a mensagem. Eu tenho dois também, não sei como é que é. Mas é... Cara, eu sinto a diferença quando a gente consegue te acompanhar e seguir, sabe? Seguir o passo a passo. Eu tenho a técnica muito boa, tá bem aprimorada, e eu sinto só, pela roda que eu fiz ontem, é só aquilo ali. 90% que eu preciso melhorar é disciplina, cara. Às vezes eu faço um overtrade, queira ou não, e daí a hora que eu acerto, eu já tenho uma boa perda, mas eu recupero. Todo dia eu tenho uma perda, porque eu trabalho ainda com poucos contratos. Aí eu consigo manter. Mas eu sempre, 90% dos tempos, sabe, quase a maioria eu saio perdendo. Então eu tenho que controlar um pouquinho o overtrade mesmo, que até você comentava às vezes que isso também é... E acaba sendo... Você sai perdendo. É difícil. Se eu fosse sair um zero a zero, pelo menos, eu me daria melhor. Eu tenho ganhos, mas eu devolvo. E eu sei, John, que é um sentimento... É um misto de frustração, de esperança com frustração. A esperança por ver que você sabe, que você já tem a técnica, que muitas vezes você ganha, mas ao mesmo tempo aquele misto de frustração, porque, cara, você não consegue sair ganhador por conta de aspectos que às vezes parecem tão simples, né? Mas enfim. Parece banal, né? Parece uma coisa... Até minha esposa fala assim, Nossa, mas por que você não se policia nessa hora? Foi, nossa, é o que eu mais faço de policiar. Mas, sabe? Mas eu sinto que eu tô evoluindo. Isso é importante. Sentir que está evoluindo. E você vai ver, assim, ó, segue comprometido no desafio que você vai ver que a cada dia você vai sentir uma evoluçãozinha a mais. E eu aposto... Com essa semana agora, eu acho que... Eu quero contar o vivo pra ti um dia, só pra ver que eu vou virar essa chave. Vai, vai. Você tem que acreditar nisso é fundamental, tá? E a gente vai abordar ao longo do desafio vários outros conteúdos que vão ser primordiais pra você melhorar essas habilidades que estão faltando. Principalmente a da disciplina, tá? Então, assim, ó, na aula de quinta-feira já se programa, venha de novo, papel e caneta, porque você vai precisar anotar tudo, tá? Vamos precisar trabalhar e identificar as crenças. Vamos... Eu vou falar de sabotadores internos pra você identificar quais que estão agindo, principalmente em você, pra gente conseguir combater eles, tá? Então, foca, continua com foco no treinamento que eu tenho certeza que até o final muitas chavezinhas vão girar. Combinado? Combinado. Nossa, com certeza. Eu tô, sabe, eu tô bastante, bastante otimista, sabe? Otimista hoje com o pé no chão, que eu também já, ano passado, foi um ano, assim, que eu tive bastante perda. E eu fiz os... o regresso pra trás, eu peguei e fiz uma coisa e a maioria mesmo é disciplina pura. Disciplina e não é de manter o stop em um lugar. A maioria das vezes é de subir o stop na hora errada. Ele vem quantas vezes? Ele vem e me tira da história, tá? Mil pontos, mil e duzentos pontos. O ansioso quando está perdendo. Essa é uma característica também, o não aguentar o balanço do mercado. Daquela coisa do tipo, já que eu vou perder, então, aí acaba saindo antes e depois você dá aquela raiva tremenda porque você vê que a análise estava certa, você fez tudo, entre aspas, tudo certo, menos permanecer na operação quando deveria, né? Isso aí eu não sei se envolve também com autoconhecimento ou as perdas que eu tive bastante elevado. Perdi bastante. Com certeza isso, se não foi bem trabalhado, se você não ressignificou essas perdas, com certeza elas são ainda um fantasminha que atrapalham na sua mente, sabe? Que ficam ali assim, a sua mente com medo de perder de novo, ela acaba te sabotando e levando você a ter perdas no intuito de querer evitar as perdas, entende? Sim. O não acreditar também você faz o diagnóstico, você faz tudo, eu faço toda a organização, eu sei onde que eu tenho que entrar, eu faço o desenho, aqui eu tenho que entrar. Se eu não deixo posicionado, você acredita que eu não entro? Eu não sei, parece que eu travo. Tem horas que eu... Eu acho que isso tudo é parte emocional. Tudo é parte emocional, porque a técnica você já tem, e poxa, com quatro anos de mercado você já tem uma boa técnica, eu tenho absoluta certeza disso. E poxa, uma técnica com 90% de acerto, cara, vamos trabalhar essa disciplina porque você tem pleno potencial, entendeu? Você tem potencial de ser entrevistado com o que é aberto, entendeu? Vamos lá, vamos pra cima disso agora. Porque se eu não tivesse feito a recapitulação, nem eu ia saber que era tanto de acerto. Eu, porque eu fiz, peguei todo o histórico que eu tinha, fazia algumas anotações e algumas eu peguei pelo próprio book, tá? E, cara, é engraçado, parece patético, mas acaba se tornando frustração, Que a capacidade e a capacidade que você tem, se você não transforma em lucro ou em ganhos, acaba se frustrando, né? Eu tenho medo disso. Então, eu sei como é que é isso. Mas que bom que você tá aqui no lugar certo pra gente mudar isso, hein, João? Tô muito feliz. Muito feliz. E obrigada pela sua participação de conversar um pouquinho aqui com a gente, hein? Sempre queria. Nossa, como eu queria. Um dia eu quero falar com ela, eu quero expor, eu quero ver se ela consegue achar um ponto que disciplina, se ela consegue tocar nesse ponto que eu falo assim, não, eu vou mudar, eu vou... Você vai, você vai sim. Até o final do desafio muita coisa vai mudar, João. Tenho absoluta certeza disso. E nós era quase vizinho porque eu era de Aragua do Sul. Oh! Boa! Quase vizinho aqui, coisa boa. Foi parar lá, lá longe agora. Ah, que bom. Maravilhoso. João, muito, muito obrigada pela sua participação, tá? Quero ver você continuar comprometido e dedicado no treinamento aqui no desafio treino campeão que eu tenho absoluta certeza que vai te ajudar muito, muito na disciplina e nos outros fatores que precisam, tá bom? Parabéns pra você pelo seu empenho, pela sua dedicação e vamos junto, combinado? Certeza, amém. Muito obrigado, abraço a toda a sua família, tá bom? Abraço, boa! Vamos lá, coisa boa, participação do João aqui com a gente. É, galera, disciplina e controle emocional faz toda a diferença nos resultados. E se você precisa, assim como o João, disciplina e controle emocional, você precisa continuar comprometido aqui com o desafio. E hoje, hoje, não teremos aula ao vivo. Hoje, 19 horas, é lá no grupo exclusivo do Telegram. 19 horas, você vai receber lá no grupo o conteúdo da aula de hoje. Quer dizer, aula não, o conteúdo da atividade de hoje. Mais uma atividade pra juntar mais umas pecinhas no quebra-cabeça. E quando chegar no final, eu tenho certeza que uma bela de uma paisagem vai se formar. Mas pra isso, você precisa continuar aqui comprometido todos os dias. E será que amanhã a gente vai ter live? Será? Vocês querem live amanhã igual essa, assim? Que a gente fala da atividade do dia, inclusive chamam alguém pra participar? pra que tenha live amanhã, a gente lança o mesmo desafio de ontem. Qual é o desafio? Bater a meta de comentários. Hoje à noite, mas calma, não é agora. Hoje à noite, depois que você fizer a atividade, você vai vir aqui e comentar na postagem que vai ter do dia 2 do desafio. E se batermos a meta de 40 comentários, amanhã, amanhã, teremos live a 1 da tarde. Tudo depende de você. E depende de você também estar aqui ao vivo pra participar comigo. Quem sabe? Quem sabe eu não chamo você pra você vir aqui e me contar um pouco da sua história, um pouco do que você está passando e a gente bater um papo. Bora lá, galera. Agora, bora esperar que 19 horas você vai receber a próxima atividade do dia 2 do desafio Trader Campeão. Beijo grande. Obrigada pela participação de todos vocês. Tchau, tchau.